Já pensaste sobre o assunto da casa? Ficava mais descansada se viesses morar para aqui. Aqui nós fizemos mais de uma semana de rodagem. Eu percebo que há horários e tudo, mas é que assim não fazemos o filme. Ainda não falámos sobre como o funeral deve ser? Já pensaste sobre isso? Acho que eu quando estou a adormecer devíamos dizer alguma coisa. Estas pessoas têm muita experiência disto. Eu nunca vi um acidente com um carro funerário. Eu gostava de dizer uma coisa. Eu por mim desfazia-me de tudo. Vivia num quarto e andava o dia todo no ladrão. Para que é que eu preciso de tanta coisa? Acho que me serve. Música Faça o que fizer, não se sentirá melhor. Não se coloque em posições extremas. Está fraco para algumas lutas. Música 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 Música